A hora que eu comecei a filmar vocês vão morrer! Quem? Só tirar a foto! Ah, que mentira! Ah, que mentira! A hora que eu comecei a filmar vocês vão morrer! A hora que eu comecei a filmar vocês vão morrer! E aí A hora que eu comecei a filmar vocês vão morrer! E aí Obrigado.